Bloqueio hormonal e menopausa. Pontos em comum, pontos divergentes. Vem cá comigo que eu vou te explicar um pouquinho sobre isso e os cuidados que você deve ter, tá? A menopausa, como nós mulheres bem sabemos, é uma fase em que nós vamos passar, né, atingindo aí uma determinada idade que não tem também uma idade certa para cada mulher. Cada mulher tem aí o seu processo, vivencia isso aí, às vezes normalmente começa entre os 45, 50 anos, isso vai depender também de quando foi a primeira menstruação. Se essa mulher menstruou muito nova, esse período ele tende a chegar mais cedo, ao passo que se essa menstruação veio um pouco depois, esse período também da menopausa, do climatério, depois menopausa tende a vir depois também, tá? Mas o que que acontece? Nós temos aí em ambos os casos o declínio do estrogênio nessa mulher. Um por via natural, isso vai ocorrendo ao longo dos anos, esse declínio onde os ovários eles param de funcionar, né, dessa produção hormonal e no bloqueio hormonal de fato isso é induzido por medicamentos, né? Nós fazemos isso nessa mulher, nós queremos isso por quê? Porque foi encontrado ali nessa mulher um câncer de mama que tem receptores de hormônio positivo, então os hormônios se ligam nesses receptores e fazem com que essas células se dividam cada vez mais. Então a gente faz um bloqueio, mas é induzido por medicamentos nessa mulher. Então o que nós temos em comum, Carol, os efeitos, né? Esse declínio hormonal na mulher, independente se por via natural, por via medicamentosa, vai trazer os efeitos da falta do hormônio. Então eu tenho aí os fogachos, as ondas de calor, ressecamento das mucosas, alterações de humor, dor nas articulações, no corpo, enfim. Muitas transformações podem acontecer nessa mulher nesse período, tá? Nessas fases aí, tanto na menopausa como no bloqueio hormonal. E o que nós temos de pontos divergentes então? O tratamento. Tratamento desses sintomas, né? Porque na verdade nós não vamos tratar a menopausa, vamos tratar os efeitos, vamos dar qualidade de vida para essa mulher. E a depender dessa mulher, isso vai ser avaliado se ela é candidata ou não à reposição hormonal, né? Seja aí de forma natural ou alopática. No bloqueio hormonal nós não vamos fazer isso, nem de forma natural, nem de forma nenhuma vamos sensibilizar essa mulher ao hormônio mais. A gente está fazendo uma retirada, diminuindo muito esses níveis de forma proposital. Então, o todo tratamento desses efeitos não pode envolver hormônios, sejam eles naturais ou não, certo? E isso é uma recomendação, inclusive, para além tratamento, de além tratamento, tá? Que essa mulher não seja sensibilizada a hormônios mais. Cada caso é um caso, como por exemplo, quando a gente tem mulheres muito jovens que após o tratamento do câncer de mama querem engravidar. Isso aí vai ser discutido com o médico dela, com a equipe de fertilização, inclusive, para que tudo seja feito de forma segura. Mas, via de regra, essa mulher não deve ser sensibilizada mais, né? Com hormônios, sejam eles naturais ou alopáticos. Então, tenha muito cuidado com a utilização de chás, de substâncias que tem lá no rótulo. Melhora os sintomas da menopausa, né? Porque isso ali tem substâncias naturais com ação hormonal, fitohormônios, fitoestrógeno, né? Os hormônios naturais. E aí, essa mulher não deve usar. Inclusive, a mulher que está na menopausa e que não é candidata à utilização de hormônio por questões de risco, ela também não deve usar esse tipo de substância, tá? Então, fiquem muito atentas a isso.